o pecado ele é gozar fora, tanto que no caso do marido anterior dela, você não tinha isso aí você não teve essa acusação de pecado o Fitt, graças ao Fitt no discurso alemão, Fitt, o antecessor de Hegel que ele falou no Folk a construção de um Folk alemão Johann Gottlieb Fitt Fitt era um membro comprovado dos Illuminati, sabia disso aí? não, fazia o Illuminati um membro comprovado dos Illuminati o Fitt um cara que você podia bater um papo longo sobre isso rapaz, programa viagem pra São Paulo é especialidade do professor Alexandre Costa sociedade secreta ele adora essa conversa Alexandre, você tá aqui eu quero fazer uma live com você eu vou pessoalmente vai almoçar com ele, bater umas 3 ou 4 horas de papo acho que vai render não viajar não ele lá e eu aqui não tem como? já sei você acerta com ele mas eu acho que você indo pra São Paulo bater um papo com ele e na bibliotecazinha dele rapaz, ele estudou bastante esse negócio de sociedade secreta Skull and Bones porra, o cara sabe coisa pra caralho de como é que fazia ritual de orgia e tudo mais de putaria desse negócio esse pessoal aí eles vieram da a Buchenschaft alemã Skull and Bones que a Buchenschaft alemã ela é a raiz dos iluminados que o Adam Weishaupt ele era um membro da Buchenschaft na Universidade de Ingolstadt que não existe mais na Baviera e ele montou uma sociedade secreta que eles faziam controle social das pessoas controle social via chantagem eles faziam um análogo à confissão confissão invertida é isso na antiguidade você fazia um acordo com alguém colateral se fosse um acordo de dívida era a sua liberdade você se tornava escravo se você não cumprisse o seu contrato se você não me devesse você ia ser meu escravo inclusive teve um até conversei com o brother nessa semana que fez um podcast comigo o cara, ah, os negros foram prejudicados tem que ter cota racista eu digo, qual a norma que prejudicou os negros? me apresente a norma todas as normas da história do Brasil não tinha referência à raça tanto é que existem registros históricos de senhores de escravos negros que tinham escravas sexuais brancas eram mulheres que eram usadas para fazer sexo não é escravo de mucamba o cara comia de vez em quando era escravo no brega a Chica da Silva não tinha brega que tinha escravas brancas aí o cara vai fazer a cota racista a cota racista vai botar a neta da Chica da Silva para tomar a vaga da neta da escrava sexual branca da Chica da Silva, não é isso? sim é de lascar, né? é isso se não tinha raça na lei como é que você garante que o senhor de escravo era o branco ou o negro tem documentado centenas tinha reis, inclusive da África que tinha casa aqui em Salvador tinha vários negros, inclusive que trabalhavam no comércio de escravo inclusive o negro o neto bisneto lá do tataraneto do senhor escravizador de escravo que vai se beneficiar e do escravo branco vai se lascar, não é isso? sim é isso teve uma conversa que eu tive com o cara sobre isso que eu achei até interessante, né? tipo assim, como o desconhecimento de fatos históricos, né? acaba modificando a visão do cara em relação ao que é o certo e o que é o errado e esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui não vai existir no Google esse tipo de vídeo você acha que vai estar online em disposição daqui a 20 anos daqui a 10 anos? esse tipo de discurso vai ser criminalizado, meu irmão isso aqui vai ser tudo altamente restrito para você continuar tendo esse tipo de opinião que você tem vai ter que ir para a Norte TR vai ter que ir para como é que chama? rede social descentralizada vai começar a ter que monetizar em Bitcoin se vocês não aprenderam essas tecnologias gente como você gente como o professor Alexandre rapaz, vocês vão ser apagados do mapa, velho é, é exatamente eles vão mudar fatos eles vão querer reescrever a história eles sempre disseram que iam fazer revolução que admiravam a União Soviética Cuba eles vão fazer isso pelo assemelhança e assim, nisso aí o PT, meu irmão ele fez como o bigode ele fez o que estava escrito no livro lá que ia fazer, não é isso? sim não tinha o livro de bigode lá dizendo o que ele ia fazer o PT, não tinha os cadernos do PT eles disseram eles sempre disseram o que eu ia fazer o PT já disse que ia ter responsabilidade fiscal que, não é isso? sim, sim o estaleonato eleitoral de Lula foi a primeira vez lá que ele prometeu o comunismo e chegou lá e botou como é que chama? o Banco Central fazendo ortodoxos agora ele vai agora está no fim da vida mesmo agora chegou a hora de fazer o que ele quis não é isso ou não? é, exatamente isso agora, me diga uma coisa como é que vai ser o sistema bancário certo? com no CBDCs certo? como é atualmente como é atualmente só que sem dinheiro físico como é no caso no banco hoje se você receber um depósito agora de 20 milhões de reais você consegue movimentar? agora? o compasso do banco permite? é se o jogo do bicho depositar 2 milhões de reais na sua conta você consegue movimentar? não não é como é só que controle absoluto só que só que sem moeda física e a diferença da CBDC é que como o PIX ele vai ser operado diretamente pelo governo e não por e não por empresas não por bancos então os bancos vão quebrar todos eles? eu não sei eu não sei mas a necessidade o poder político é a necessidade dos governos os governos hoje tecnicamente não precisam mais dos bancos eles só existem hoje por lobby político hoje em dia é ficou muito claro o Nubank por exemplo como é que vão ser os empréstimos? como é que vão ser os empréstimos? como são? pela internet? pela internet? os bancos é que vão fazer que não vai haver mais bancos como é que vai ser? pode haver um aplicativo como o Fed o FedNow lá dos Estados Unidos pode haver um serviço um aplicativo o governo pode inclusive intermediar ou os bancos podem intermediar a questão é que o poder dos bancos vai ser reduzido se as transações forem feitas pelo governo o governo vai saber todo mundo que pagou e recebeu e o saldo de todo mundo a todo momento e também vai poder fazer condicionais por exemplo dinheiro que tem prazo de validade para gastar dinheiro que só pode ser gasto com certas finalidades cada palavra que você falar ser debitado automático como é que chama? como é naquele filme lá o Demolidor né? você foi multado e tinha crédito pela lei de moralidade verbal não é isso? você lembra desse filme não? é? não, não, não que a troca de fluidos era proibida o cara teve que ir no esgoto matar rato para comer carne que era proibido comer carne não é isso? você não gastou nenhum o Demolidor com o Stallone? não, não qualquer correnta ok mais uma pergunta Renato uma pergunta para você certo? então no caso os bancos privados vão se acabar eles vão perder poder hoje eles já estão perdendo poder os bancos privados eles só existem graças a influência política que eles têm eles são cantilionários eles só existem porque eles conseguem dinheiro barato do governo e eles conseguem empurrar o dinheiro caro para os clientes eles só existem por captura administrativa por corrupção as pessoas acham que os bancos são algo capitalista isso é mentira os bancos são antítulos do capitalismo bancos regulados em um ambiente de moeda fiduciária é a coisa mais pública que tem a ação de um policial na rua é menos regulada é menos vinculada do que a ação dos bancos não é isso? sim, sim sim exatamente exatamente o caso do Banco Santos por exemplo mostra isso o PT acabou com o banco um dia os bancos não quebram isso quando o governo garante tem inclusive tem o resseguro tem o sistema de resseguro limitado e tem o sistema de liquidização também é regulado eles não não se aplica a lei das falências para eles a liquidação bancária é uma outra história completamente diferente e 100% política os governos podem acabar com qualquer banco na hora que quiserem o governo americano destruiu vários bancos com esse negócio de subir o juro em uma velocidade que nunca tinha subido antes tanto em proporcional quanto em absoluto a ideia é exatamente destruir os bancos menores e deixar apenas os amigos do rei com certeza por exemplo a China não existe nenhuma empresa privada na China todas as empresas são diretamente ou indiretamente controladas pelo governo até os bilionários não existe em nenhum lugar do mundo que morra bilionário como a China você ficar bilionário lá reduz a expectativa de vida até aquele Jack Ma o cara falou alguma coisa ele emitiu uma opinião não era nem uma coisa realmente contra o regime era contra a autorização do IPO o IPO o cara sumiu nunca mais falou nada e botaram o cara para passar o controle todos os caras para outras pessoas é isso na hora que você chega num nível desse pode existir nominalmente como existe nominalmente bancos na China mas na verdade é tudo amigo do rei são todos próxios do governo você acha que o Alipay o WeChat essas coisas eles não são controlados pelo governo absolutamente é um negócio é um negócio que só não é público nominalmente porque na prática é vai ser a usura do Estado não faz sentido não faz sentido pensar em usura como pecado se as duas partes para mim a usura como pecado ela não faz sentido se você ver a parábola dos trabalhadores das minhas e acreditar que Jesus disse aquilo que tem dois evangelhos não é isso o dinheiro é meu não posso fazer com ele o que eu quiser é isso não, não, mas eu não estou falando não quero entrar no método da questão o Bruno acha que o Alipay é um pecado terrível a usura se duas pessoas concordaram o problema da usura é como o negócio do pecado de Onan não é por gozar fora não é por gozar fora o pecado de Onan é por gozar fora ele comia cunhada e gozava fora para que o filho dava o problema não é isso o problema não é isso não porque o outro também tinha esse problema isso não aconteceu é egoísmo o pecado de Onan eu não quero entrar nessa questão é egoísmo é gozar fora sim é gozar fora sim o pecado de Onan é gozar fora para impedir a linha do irmão não o pecado dele é gozar fora tanto que no caso do marido anterior dela você não tinha isso aí você não teve essa acusação de pecado o pecado de Onan certo não é nem gozar fora não é nem gozar fora gozar fora em si certo o pecado de Onan é o seguinte ele interverte um ato em relação a sua função e por que ele gozava fora não é que tá o problema ele gozava dentro o problema não é ele o problema não é o problema não é ele privar certo o outro a descendência PC o problema é tanto a contracepção quanto o ato de masturbação porque a questão é o seguinte isso aí são coisas certo que vão contra o fim último do ato sexual certo isso aí vai contra o fim último do ato sexual e também é uma coisa que vai contra o fim secundário do ato sexual que é o seguinte não, diga que é o seguinte né nós estamos nessa era certo pós-liberal nós achamos o seguinte que o consenso é o que gera moralidade que o pacto no caso é o que gera moralidade cada um só se submete às leis que você quiser mas a dinâmica da lei natural não é bem essa certo não é bem essa é a teleologia por exemplo certo eu vou citar um exemplo de aristóteles certo renato uma pessoa que come terra o que é que você acha não entendi o que você falou uma pessoa que come terra come terra o que é isso come terra come terra deve estar com verme geralmente cachorro quando come terra está com verme né se você conhecesse uma pessoa que come terra o que é que você acharia eu acho que com cachorro outros animais que come terra geralmente está com verme não é isso não aquela pessoa na cabeça tem alguma coisa errada está um negócio anormal deve ter um monte de verme na cabeça é exatamente tem alguma coisa anormal havendo ali então ele está subvertego o fim último o fim último de alguma ação certo então do mesmo modo quando você tem uma ética teleológica né Aristóteles ele compara isso aí a questão da sodomia a sodomia o que também é um desvio de finalidade certo de alguma ação então assim né veja mas existe uma proibição anterior ao não já existia a proibição de sodomia incesto isofilia como morte espiritual anterior ao não não anterior ao não tá em levíticos porra tá em levíticos não é isso mas o Onan é no Gênesis o Onan é no Gênesis é no primeiro Deus Deus tinha proibido se bem que eu não sei mas ele proibiu depois ele proibiu depois o Levítico é o terceiro livro certo ele proibiu para o Moisés certo não era pro Jó não mas veja a questão é o seguinte você tem duas partes da lei a lei moral e a lei cerimonial certo a lei moral a essência dela era algo que já existia mas não enquanto decreto porque é o seguinte o Onan certo salvo engano então se Deus não proibiu o Onan de gozar fora como é que o pecado dele foi gozar fora porque nós a verdadeira o verdadeiro sistema moral cristão não é um sistema do comando divino certo é o sistema da lei jus naturalista teleológico é a ética teleológica certo no caso é você ali havia um vício porque havia um desvio da finalidade última daqui a dia